Olá, eu me chamo Jean e você está no canal da Dôminos Evangelização e Marketing. O tema deste vídeo é eventos online, como eles podem gerar maior engajamento na sua paróquia. Neste vídeo eu quero conversar com você sobre um tema bastante atual e de relevância neste tempo em que nós vivemos da pandemia. Os eventos online se tornaram uma grande opção, na verdade a opção disponível para as organizações, para as instituições manterem o seu relacionamento, as suas atividades. Na Igreja Católica os eventos online ganharam uma grande relevância. A missa passou a ser transmitida online, algumas atividades pastorais também. Mas eu queria falar agora sobre como o evento online pode gerar engajamento paroquial, onde ele pode gerar engajamento de pessoas novas na comunidade paroquial. Todo esse movimento que nós vemos acontecer com a pandemia, ele é muito positivo quando nós pensamos que há dois, três meses atrás, quando se falava em realizar eventos online na igreja, isso era quase inconcebível. As pessoas não iriam querer participar. Agora, com a quarentena, ficou claro que é possível fazer esses eventos e que esses eventos são muito interessantes e trazem grandes benefícios. Como, por exemplo, você estar em casa, não precisar só como ver até o local para participar. Isso faz economizar tempo, dinheiro e você faz tudo isso no conforto da sua casa. Então, se nós pensarmos que o evento online é um instrumento positivo para a evangelização, como que a nossa comunidade pode se comportar a partir de agora usando mais essa ferramenta, mais esse instrumento de relacionamento, mais essa forma de nos encontrarmos e de nos reunirmos com ações evangelizadoras. Eu acho que uma coisa bem importante em relação aos eventos online é a paróquia pensar num calendário de eventos que proponha o anúncio querigmático, que traga temas de relevância para o seu público-alvo. Eu posso ter, por exemplo, eventos que sejam para públicos específicos. A paróquia poderia promover um curso online, ao vivo, para empreendedores sobre a economia do reino, sobre como organizar as finanças da sua empresa. E aí convidar pessoas da paróquia, inclusive, que sejam contadores, administradores, para ajudar a organizar esse evento e promover esse tipo de atividade para se aproximar desse público, por exemplo, específico, que são os empresários. Aqui na Dominos nós temos utilizado bastante já a estratégia de eventos online e tem ganhado cada vez mais relevância e importância. Nós tivemos participação aí de quase 300 pessoas em alguns eventos nossos, não todos ao mesmo tempo, eles divididos em palestras ao longo da semana, mas foi bem interessante esse tipo de atividade. Outra coisa que pode ser legal nos eventos online para a paróquia é ela promover formações para os agentes pastorais, onde eles não precisariam sair de casa para participar de uma formação. Então ele poderia ter isso, ou formações gravadas, ou formações ao vivo em que ele fica em casa. Ele está lá com a esposa, com os filhos e pode assistir. Um curso para as famílias, por exemplo, sobre espiritualidade. Então existem várias formas de você trabalhar a evangelização por meio desses eventos online, e que eu acho que com toda essa história da pandemia as nossas comunidades podem fortalecer essa estratégia. Então repense aí dentro do calendário paroquial, pense na verdade a inclusão de eventos online. Mas não faça desses eventos formações massivas, que sejam chatas, mas promovam eventos que tragam conteúdos ricos, conteúdos que aprofundem a vida das pessoas. Aqui na agência a gente tem tido a experiência de fazer esses eventos tomando esse cuidado, que sejam bons palestrantes, que tenha um tema de relevância e atual, inédito muitas vezes, para aquele público, e que faça sentido para a realidade daquele público que eu quero atingir. A gente poderia trabalhar aqui várias dicas de temas diferentes de eventos online que vocês poderiam produzir. Desde eventos para os jovens, para homens, para as mães. Às vezes a mãe é tão difícil sair de casa para poder deixar os seus filhos e ir para uma atividade pastoral. Por que eu não posso promover um evento online sobre a espiritualidade da mulher e a mãe poder assistir de casa sem precisar deixar de estar com a sua família? E claro, eu posso fazer o encerramento desse evento presencial. Eu posso ter momentos online e encerrar ou iniciar presencialmente. Eu posso ter eventos em que eu tenho início presencial e depois ele continua online, ele tem complementos online. Você poderia criar várias estruturas desse tipo de estratégia, vários formatos de eventos online. Então eu queria deixar essa dica para você aqui no nosso canal para que você aprofunde esse tema. Nós temos dois blog posts também no nosso blog que fala sobre a formação online. Eu convido você a entrar lá no site e a aprender um pouquinho mais sobre o ensino à distância, a formação online para as atividades pastorais. Vale bastante a pena ler. Lá a gente traz algumas dicas, inclusive de como estruturar uma formação online. Deus abençoe. Eu espero que você tenha o coração na evangelização como a gente aqui na Dominos também tem. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.